Olá, muito bom dia pra você que acompanha em casa, no trabalho ou então pelas redes sociais. Em Manaus, são 10 horas da manhã, eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. O motociclista morreu neste domingo ao colidir com uma caminhonete na rodovia AM-010 que liga Manaus a Itacoatiara. A vítima estava em uma moto de alta cilindrada com outros motoqueiros quando houve o acidente. O repórter Márcio Azevedo tem mais informações. O motociclista Roswell Cruz faleceu após colidir de frente com outro veículo na rodovia AM-010 no sentido Rio Preto da Eva. Isso aconteceu por volta de 11 da manhã de domingo. Ele fazia parte do motoclube 598 e estava indo até o município vizinho com os amigos. Isso é muito comum aqui na região, pessoas que possuem motocicletas de alta cilindrada fazem esse percurso. Manaus, Rio Preto da Eva, Manaus, Presidente de Figueiredo, até mesmo Manaus, Manacapuru. Ainda não se sabe como esse acidente aconteceu. O fato é que o veículo vinha no sentido contrário e Roswell acabou colidindo em cheio. Ele morreu no local. Apesar de terem chamado o socorro, quando esse socorro chegou, ele já estava sem vida. Nas redes sociais, muitos amigos prestaram suas últimas homenagens. O motorista do veículo, que acabou se movendo no acidente, não fugiu do local e ficou aguardando todo desenrolar. Infelizmente, a rodovia que liga Manaus, a Rio Preto da Eva, é uma rodovia que não é duplicada. Ela possui apenas uma via simples que divide mão e contramão. E nos fins de semana, esses grupos de motociclistas geralmente vão em grandes quantidades. E aí, não se sabe muito bem o que aconteceu. O fato é que esse acidente com vítima fatal vai ser investigado pela polícia. Obrigado pelas informações, Márcio. O incêndio destruiu parcialmente uma residência no centro de Parintins, lá no interior do estado. Vamos ao estúdio da TV em Tempo no município, com o Tadeu de Souza, que traz mais detalhes pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim em Tempo. Vitor, o final de semana aqui em Parintins foi marcado por uma tragédia que atingiu uma família no centro da cidade de Parintins. A casa desta senhora, ela sofreu um incêndio e foi parcialmente destruída. Vamos conferir a informação. Um incêndio destruiu parte da residência da senhora Pâmela Faria Xavier, 29 anos, situada na rua Armando Prado, centro de Parintins. O fogo destruiu dois cômodos e parte do telhado. A unidade do corpo de bombeiro de Parintins foi chamada e conseguiu debelar as chamas. Vitor, eu estou aqui com a proprietária da residência, a jovem Pâmela Xavier. Ela tem 29 anos. Ela vai nos dizer, ela está aqui no estúdio da TV em Tempo em Parintins, vai participar do Agora Parintins. E ela vai nos dizer como é que aconteceu isso. O que ocasionou esse incêndio? Foi um curto na fiação, né? E a gente estava em casa simplesmente almoçando. A gente não viu a fumaça se exalando na comunidade toda, na região toda. E graças a Deus foi os vizinhos que ajudaram a gente a apagar o fogo. Mas graças a Deus não aconteceu nada, né? Ninguém saiu ferido, ninguém... A gente, nós estávamos todos na frente almoçando, na garagem. A fiação que é fina, né? Foi do ar-condicionado, provavelmente. O ar-condicionado ajudou bastante, né? Mas foi mais curto o circuito mesmo que deu na fiação e queimou toda a casa e deu o que deu. A tragédia aconteceu, né? Obrigado a Pâmela que está aqui. Nós estamos aqui na TV em Tempo fazendo um apelo para as pessoas que queiram ajudar esta senhora aqui em Parintins. Volto com você no estúdio, Vitor. Obrigado, Tadeu. O celular continua sendo um dos principais alvos dos bandidos aqui em Manaus. Os aparelhos roubados normalmente são revendidos no comércio ilegal, no centro da capital e também pela internet. Mas a partir do mês de março, a Anatel garante que todos os aparelhos roubados aqui no Amazonas vão ser bloqueados. Somente no ano passado, mais de 30 mil aparelhos foram roubados ou furtados em Manaus. Uma média de 80 casos por dia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, esse tipo de crime aumentou 16%. E apesar de todas as tentativas para evitar o comércio ilegal, a coisa mais fácil é encontrar aparelhos de origem duvidosa à venda no centro de Manaus. Compre e venda o celular, compre e venda, hein? Aqui o comprador não quer saber a procedência. O valor pago é bem inferior ao preço de mercado. Mandou a senha, você a senha aqui, ó. Os celulares mais visados pelos bandidos são da plataforma Android. Segundo esse técnico, aparelhos deste tipo, mesmo bloqueados, podem ser utilizados normalmente. Tem acesso, está na internet, está disponível, ele mesmo faz a troca desse e-mail e ele coloca para vender esse equipamento novamente no mercado. Agora é um equipamento sem nota fiscal e sem procedência. E com um preço bem mais acessível do que o praticado no mercado, né? A partir de março, o número de roubos e furtos de celular aqui em Manaus e em todo o estado deve diminuir. Mas não por conta de ações policiais. É que entrevigou uma resolução da Agência Nacional de Telecomunicações que muda em todo o Brasil a forma do registro de e-mail dos celulares roubados. A partir de então, só e-mails registrados irão funcionar. Mesmo que tentem mudar o número, o aparelho permanecerá bloqueado. A gente imagina que seria mais ou menos como se fosse um clone, né? Como se fosse uma placa de carro. Mas a gente não sabe ainda o que a Anatel está preparando aí junto com as operadoras para diminuir esse tipo de crime que é bem comum hoje, né? O roubo do celular. Os únicos aparelhos que não podem ser clonados ou ter e-mails adulterados são os da linha Apple. Quando roubados, são usados apenas para retirada de peças. Na noite deste domingo, cerca de 100 médicos que prestam serviços ao governo do estado realizaram uma manifestação em frente ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul aqui da capital. Eles reivindicam pagamentos de seis meses de salários atrasados e falta de materiais básicos para o trabalho. A manifestação ganhou apoio das outras categorias da saúde, de pacientes e até motoristas que, ao passarem pela avenida, buzinavam em favor do protesto. Em nota, a Secretaria de Saúde do estado informou que os processos de pagamento estão acontecendo desde a semana passada e que trabalha para melhorar o atendimento e acabar com os atrasos de pagamentos. A seguir, começa o Campeonato Amazonense de Futebol. Na partida de abertura do Barrezão, Manaus vence o Sul América. É daqui a pouco.